Está reaberta a guerra de declarações entre Roma e Berlim. Numa entrevista a um jornal alemão, o primeiro-ministro italiano afirmou que os desacordos na zona euro ameaçam o futuro da União Europeia e implicitamente criticou o domínio das instituições alemãs sobre as negociações europeias. Face à pressão do mercado, Mário Monti disse também que os países do sul da Europa precisam de apoio moral e não de apoio financeiro. As palavras foram mal recebidas em Berlim e o governo pede contenção. Já o analista Robert Alvar reagiu assim. O Sr. Monti tem de ser cuidadoso. Ninguém pode desligar a democracia e calar a opinião dos parlamentos para transformar a zona euro num monstro burocrático. Isso não é democracia. O problema da zona euro não é a interferência dos parlamentos, mas os países que, como Itália, não fizeram os trabalhos de casa. Se formos desleixados, é melhor estar calado. Tal como Itália, também Espanha continua a resistir a um pedido de ajuda antes de conhecer as condições do plano do BCE. O que não deverá acontecer antes de meados de setembro após a reunião do BCE e a decisão do Tribunal Constitucional Alemão que atrasou a entrada em vigor do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Para já, Madrid e Roma contam com as declarações de Mário Draghi para baixar um pouco a pressão sobre as taxas de juros das obrigações.